Música Olá, amoras, meninas da Lelili e hoje eu vim com a Maki, tá? A pedidos que foi da Simone Araújo que me pediu E hoje eu vim fazer a Maki pra ela, tá? A Maki é esse preto com um dourado, uma Maki bem chique Balada ou shopping, cinema, o que vocês quiserem usar ela, tá? O batom, é esse rosa da Tchango E o nome dele é o número 21, tá? É esse aqui Produtos usados Base F6 da Pw, tá bom, meninas? Pra mim da Vult Pó compacto da East Beauty, tá? Esse aqui é o número 2 E Aqualips, Aqualips O número 3, o número 2 Eu usei o 2 como blush e o 3 como iluminado, tá? Pó compacto Pó compacto da Aqualips Eita, quase que não está Né? E tá aqui a Maki Eu fiz com muito prazer, com muito amor, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E dá uma passadinha lá nas nossas lojas parceiras Que é a loja Maki O uísque com café Tá, que está de site novo Cara nova A loja está bem linda pra vocês E com promoções, tá, meninas? O código da Lili Pra vocês lá No fechamento de sua compra Você ganha 5% de desconto, tá? Com o código da Lili Que é Lili Underline Bonita Tá, meninas? Na nossa loja Casa Casa o quê? Max O uísque com café E pra quem usa o Enem E pra quem não usa E gosta de comprar produtos Tal, cabelo Pra tratar o cabelo Visite a loja Casa do Enem Tá, meninas? Que agora estamos com o tic-tac E na promoção Excelente Pra vocês, tá? E o meu código da Casa do Enem É Lili Bonita 22 E no fechamento de sua compra Você tem 6% de desconto Então, não deixe de passar Nessas duas lojas Tá? Dá um bisoiado na loja Né? Quem saia você encontra O que você está procurando Até o próximo vídeo E que venha Tutorial de maqui Bom, meus amores Vamos lá me parar O olho Né? Eu já tô com O olho pronto, tá? Hum Já está pronto 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 Começou Começou É Fazer a ponta Aqui do lado Esqueci Como sempre É A Simone da Última me perguntou Se eu estava tristinha Se tinha acontecido alguma coisa Não, meu amor Não aconteceu nada demais não É que Ah, sabe que fazer Entre o dia de trabalho Você vai toda espançosa E quando chegar lá Você não passa Eu fiquei meio assim Borocochô Mas Já passou Então a marca da vez É essa aqui Tá? A pedido da minha Linda Simone Araújo Demorou Mas eu tô fazendo Tá? Então vamos lá para o olho Eu não vou dar um zoom Tá? Eu vou fazer assim Pra ver se fica Melhor Tá, meninas? Então Vamos lá Bom Eu vou usar o lápis branco Pra passar em toda a pálpebra Mas vocês podem estar usando Uma base Um prime Um corretivo Ou qualquer outra coisa Que vocês tenham aí Pra fixar a sombra Tá, meninas? Eu vou passar um lápis branco De leve Tá? Passar assim E venho com o dedo E espalho Tá bom? Espalho todo Com o dedo É, não sei mais O que é que sentiu a tampa E eu vou pegar A minha paletinha De 72 cores Espumar Mate Tá bom, meninas? E vou usar Esse marrom Vou chegar bem perto Pra vocês Esse marrom aqui Para fazer O côncavo Olha E eu vou usar Esse pincel aqui De espumar Da Maclant Tá, meninas? Maclant Vou pegar o meu marrom Passar um pouquinho No pincel E vou Pentar aqui E vou E marcar o côncavo É Puxando um pouco Assim, tá? Só um pouquinho E vamos Então Pronto Só pra dar uma Marcada Básica Só O marrom Ele ajuda A aprofundar Mais o olho Tá, meninas? É Depois que eu aprendi Isso Qualquer maquiagem Que eu faço Eu passo primeiro No Vamos lá Uma cima marrom Tá? A louca É Então vamos lá E eu vou usar Primeiro É A minha paleta Da Da VINIX Aquela 3D De 60 cores Que é Essa aqui Tá bom? E eu vou usar Esse Dourado Aqui Tá, meninas? Eu vou usar Essa cor aqui Tá bom? Tá? Vou colocar aqui No colo Não caia no chão Tá? Ou não dar uma crista E eu vou usar Esse pincel aqui Tá, meninas? Que é o pincel De corretivo Pra Vult Mas eu cansei De me estressar Com ele Já botei ele Pra pincel de sombra Mas vocês podem usar Uma Pincel De esponjinha Tá? Então Eu vou depositar Essa sombra No meio Da pálpebra Tá? No meio Da pálpebra móvel Aqui assim Eu vou depositar A sombra Então Primeira coisa Eu começo Com ela Tá dando pra ver Direitinho É porque Eu tô achando Que o zoom Tá ficando estranho E toda hora Eu saio de foco Né? Então Eu resolvi Fazer assim E eu vou Depositando A sombra Tudo na pálpebra Tá? Essa sombra Essa maquiagem Demorou Esse manche Né? Demorou Isso que dá Eu não anoto As coisas E agora Eu aprendi A anotar Então Vamos lá Depositou Em toda a pálpebra Tá? Só no meio Mesmo Tá? Meninas E agora Vamos pro preto O preto Que eu vou usar Vai ser O preto Da paleta One Tá? De 72 cores Tá? Meninas Eu vou usar Esse pretinho Aqui Tá? Com Deixa eu pegar o pincel Com esse pincel De aplicar Que é daquele meu kit xadrez Tá? Ele é um menorzinho Com esse pincel Eu venho Passo Na sombra preta E com cuidado Eu vou depositando A sombra Aqui assim Ó Até chegar Aonde tá marcado O Dourado Tá? Meninas E vocês vão Tá? Ao mesmo tempo Que eu deposito Ao mesmo tempo Eu vou Esfumando Tá? E quando chega Aqui assim Na linha Entre as duas sombras Eu dou Uma Esfumada Básica Pra não ficar Aquela sombra Marcada Ah Tem uma sombra ali Tem outra sombra aqui Tá? Então Eu faço Desse jeito Tá? Tá vendo? E essa cadeira Acaba com a minha coluna Tá? Vamos lá Com o mesmo pincel Agora eu vou Pra parte De cá Tá? Depositando Não se preocupe Que depois Vocês A gente vai Esfumar Isso aqui Tá? Depositou Gente Eu tenho uma maquiagem Pra fazer Que foi a Paloma Que me pediu Né? Minha flor Minha linda A Paloma Me pediu E até agora Eu não consegui Foi a Paloma Foi a Paloma 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 Tá aí Foi a Paloma Que me pediu A louca Né? E até agora Eu não consegui fazer Essa maquiagem Gente Não consegui fazer Essa maquiagem Então vamos lá Então com o pincel De esfumar Esfumar Pincel de fumar Tá? Pincel de esfumar Ixi Tá bom? A gente vai agora Esfumar Ixi Maria É hoje que não sai A palavra Tá? A sombra preta Então eu já começo Daqui E vou Trazendo um pouco Pra cima E vamos lá Sempre com o olho Aperto Tá? Pega um pouco Ó E vai Uma bagaça Né? Porque a palavra Não quer sair Então vamos fumar Né? Entre duas sombras Também Tá? Minhas Se você sentir Necessidade Tá? Podem tá Colocando Mais Um pouco Do dourado Tá? Batejinha Desse jeitinho Aqui Só pra ele Ressair mais Porque o preto Acabou Apagando Um pouco Então eu faço Assim E com o meu Pincelzinho Eu venho E vou Unir Essas duas cores Então Eu venho Um pouquinho De preto E passo Aqui Entre as Seis Tá? Eita Quase eu faço Um da rosa Pronto Estamos Com o olho Pronto Né? Vou dar Uma espumada Básica Aqui Só mais um pouquinho Agora sim Vou fechar Aqui a paleta Né? E Com Cadê o pincel? Com Esse pincel Aqui Que é um pincel Pra lábios Tá? Eu sei que ele é Um pincel Pra lábios Mas eu vou Usar ele Sempre quando eu Passar sombra No cantinho Do olho Eu vou usar ele Porque ele é Melhor Tá? E também Eu não uso Pincel Pra passar batom Então Eu vou pegar Esse branco Aperolado Pérola Tá menino? Acho que é da paleta Da Nardavins Vou passar um pouquinho Nele Tirar o excesso E vou Depositar Aqui No cantinho Do olho Só pra dar uma Nardavins Se vocês quiserem Não precisa fazer Tá menino? E então Com o mesmo pincel Tá? Eu vou pegar A mesma sombra dourada Do menos E vou passar Aqui assim Só no cantinho Né? Então E Eu vou pegar Agora Minha paleta Né? E eu vou passar Essa cor Aqui Tá? Para iluminar Gente A sombra cega E eu vou usar Esse pincel Aqui Então Passar um pouquinho E vou passar Aqui Para Dar Aquela Iluminação A base Hoje eu tô toda No base Pronto 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 E agora Vamos pro delineador Meu delineador Ele fez o favor De acabar Tá? Ai minhas costas Isso aqui Acaba com minhas costas Ele fez questão De acabar O delineador Joguei ele fora E o outro Eu acho Eu acabei esquecendo A cara de minha mãe Mas eu vou dar uma procurada Básica Essa bagunça Que tá aqui Tá? E na falta Do delineador Que eu não sei Onde foi que ele se meteu Eu vou usar A máscara De cílios Tá? Então Com esse pincel aqui De alinear É que eu tô usando Tô me dando super bem Com ele E vou pegar Né? Com O que tá Mesmo no aplicador Da máscara de cílios Vou mostrar Eu vou fazer assim Pegar um pouquinho Tá? Na pontinha Do pincel E vou delinear Então Na falta de um O outro serve Então Vamos lá Vamos delinear Gente é tão chato Eu gosto muito De ficar Fazer o vídeo Ouvindo Ouvindo minhas músicas Mas Poxa O YouTube Quando que essa caninha Acontece Aí aparece que a música Aí toda mão que Eu boto A música de fundo O YouTube O YouTube Bloqueia Os meus vídeos Em alguns Em alguns Países E Fica lá Tá? É Dizendo que o vídeo Não tá Direitos autorais Então Eu parei de botar Minhas músicas Pra tá ouvindo E fazendo maquiagem Pronto Delineamos Sem grilo Sem crise Tá? Delineamos Deixa eu colocar Tô aqui E eu vou usar Pra passar Na minha d'água O lápis griter Da VINX Tá? O Star Griter Ter esse Jumbo Aqui Grandão Pronto Tia Senhora Pronto Tia Senhora Pronto Tia Senhora Tia Senhora Vou pegar Um potonete Aqui E Vou Cotinho Só dar uma mensagem Pra Adicar Aonde Resolviu Pegar Tá? E Minha Fatorinha Também E Minha Fatorinha Mas Eu vou usar Esse pó compacto É o número 2 Da Aquarlix Como blush Eu já fiz o contorno E vou usar Vou usar ele Com blush Tá? E Dessa vez Eu vou Eu vou usar O iluminador Tá bom Meninas? Mas eu não comprei um pó Iluminador Não Tá? Eu vou usar Para iluminar É Esse pó Também da Aqualypse É um pó compacto Tá? A cor dele É a Número 3 Músculo E Ele é assim Como ele quebrou Eu dei uma Paquitada Nele Legal Tá? Ele é assim Tá bom? E Eu vou Tirar o excesso Aqui Do pincel Com esse pincel Aqui Chantado E vou Passar nele Tá? Tirar o excesso E Como eu aprendi Fazer Tipo Um cê Tá vendo? Vou dar o iluminado A base A cor do outro lado Procurei pincel Iluminador E não achei Pincel o que Gente? É Como é? Pó Iluminador E não achei Pra cá Então Marque pronto Pronto Simone Desculpa A demora Da Lili Tá? Mas Demorou Mas Saiu Tá? E agora Essa semana Eu vou botar em dias As marques Que eu tô devendo Tá bom? E aí Gostou? Facinha De fazer Quer dizer Um pouco Complicada Mas Super fácil De fazer Pra você Espero que gostem E até o próximo vídeo Beijinho 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 Da Lili E fiquem com Deus Vai vai Tchau Tchau